Torcedor botafoguense, pensa que acabou? Acabou não, irmão, voltei aqui nos bastidores da arquibancada com as notícias do Botafogo Primeiramente queremos agradecer a você, torcedor do Botafogo, que tem participado ativamente do nosso canal, ter deixado seus comentários aí Sem palavras, obrigado pela participação de vocês e lembrando, é amanhã a estreia da live nos bastidores da arquibancada Convidado especial, Sandro, que marcou época com a nossa camisa, estará aí, o grande zagueiro, contando a sua história E falando também da sua expectativa do Botafogo, principalmente o Botafogo SA, como ele enxerga o atual momento do Botafogo Contamos com a sua participação amanhã, 8 horas, aqui no canal dos bastidores da arquibancada no Youtube Compartilhe esse vídeo com seus amigos e amanhã participe, mandando perguntas para o Sandro Nós teremos o prazer de repassar para ele, a gente vai bater um papo bem descontraído Eu, o Rafa e o Sandro Notícia de momento, Rafael Foster, você está chegando aí, hein? Quem sabe? Será que chega? Na condição de titular, temos aí referências boas e ruins Primeiramente o Renan, que foi o nosso goleiro aí, deu uma declaração, foi companheiro dele também No futebol búlgaro, falou muito bem dele, que ele tem uma boa qualidade técnica Ao mesmo tempo, temos aí alguns amigos lá da torcida do Goiás Esporte Clube Que nos passou que ele tem deixado a desejar na sua passagem no Goiás Não foi boa a passagem dele, foi até aproveitado na lateral também, como zagueiro E lá não viu a cor da bola, então vamos aguardar os acontecimentos Estamos vivendo essa expectativa Parece que entre o Botafogo e o atleta já está tudo consumado Ele já está até vendo apartamento no Rio Então, ele está chegando aí e vamos aguardar Vamos esperar dentro de campo Para a gente dar uma opinião mais aprofundada sobre o atleta É isso, meus amigos Lembrando, hein, continue participando ativamente do nosso canal Pois os bastidores da arquibancada é a voz do torcedor do Botafogo de futebol e regatas Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo